Eu sei que alguns de vocês não vão entender o que eu tô fazendo, mas enfim, eu também não me preocupo com isso. Eu só queria, pelo menos, poder justificar a minha escolha. Por que que... Por que que você não sai daqui? Não vou sair, Léo. Você que rouba! Toma! Toma! Leva a roupa, faz tudo, saco cheio de você! Fala daqui! Fala daqui! Sai daqui! Sai da minha luta! Sai! Fala daqui! Fala daqui! Eu sei que, às vezes, a dor parece insuportável, mas eu tenho que acabar com ela. Vou sair agora! E aí Vamos lá!